Fala empreendedor seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0 no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a importância de gerar valor para a sua audiência e principalmente para o seu potencial cliente acredito que todos nós já cometemos vários erros na hora de gerar valor eu admito que já cometi vários erros mas com o passar do tempo nós vamos ganhando mais experiências vamos aprendendo que é fundamental gerar valor para nossa audiência e para os nossos clientes muitas pessoas criticam muito érico rocha do fórmula de lançamento mas se é uma coisa que o érico faz com maestria é gerar valor entregar valor para sua audiência e nesse vídeo baseado nisso na geração de valor eu gostaria de trazer um depoimento sobre essa geração de valor que o érico ele costuma gerar para para sua audiência e também para os seus clientes na audiência você pode ver em todas as redes sociais dele youtube instagram facebook ele sempre está entregando muito conteúdo de valor de alta qualidade e para os clientes não é diferente eu lembro que em 2014 eu comprei o curso fórmula de lançamento até hoje eu tenho acesso ao fórmula de lançamento e alguns dias depois se não me falha a memória alguns dias depois semanas depois eu recebi minha casa este livro aqui que é do do brenda bucha o mensageiro milionário e dentro desse dentro desse dentro desse livro veio também uma carta que diz o seguinte e você pode ver aqui que é assinatura do érico rocha vou ver se eu consigo colocar bem de perto para você ver não sei se está dando para ver direito aqui não vai dar para ver direito não vai dar para ver direito por causa da claridade mas aqui diz o seguinte opa aqui é o érico alguns livros que queremos nos dão algumas boas ideias outros nos inspiram mas alguns transformam completamente é o rumo das nossas vidas este livro que eu estou lhe presenteando agora já ajudou a transformar muitas vidas leiam com leia ou releiam com atenção faça anotações ou mapas mentais do que você achar interessante espero do fundo do meu coração que ele o ajude a identificar possíveis pontos cegos que hoje estão no seu caminho atrapalhando de alcançar a vida que sempre sonhou faça acontecer então olha só que coisa coisa extraordinária aí passaram-se um mês mais ou menos o érico ele me mandou outro presente no caso ele me mandou esse dvd aqui que é um filme que todos nós conhecemos eu já tinha assistido mas valeu a intenção do presente a procura da felicidade essa outra carta como está muito claro não vai dar para ver mas é uma outra carta diferente é que diz o seguinte não vou ler toda porque ela é mais comprida do que a outra essa aqui foi a primeira carta que eu mostrei perceba que ela é mais curta essa já é mais comprida não dá para ver direito por causa da claridade a janela está aberta aqui e tem dois softboxes aqui também mas essa diz mais ou menos o seguinte oi aqui é o érico e dessa vez eu resolvi enviar duas fontes de inspiração eu costumo dizer que nesse mundo do empreendedorismo uma pessoa só perde quando desiste e no caso ele me mandou esse dvd a procura da felicidade que veio dentro desse pacote aqui com o meu nome e você pode ver aqui ignição digital deixa eu ver se dá para ver ignição digital agora deu para ver eu só dei uma baixadazinha dentro do pacote veio o dvd e veio essa coletânea de depoimento dos alunos da fórmula de lançamento que aplicaram e tiveram ótimos resultados então você pode ver aqui são várias páginas agora veja bem eu já tinha comprado já tinha comprado o produto dele foi 5 mil reais o fórmula de lançamento já tinha passado no período da garantia ele me mandou o livro tipo se eu pedisse reembolso mesmo assim eu ficaria com o livro não iria não teria como mandar de volta acredito que não tinha ele nem iria fazer questão que eu enviasse o livro de volta para ele só que depois do período da garantia já tinha passado a garantia já tinha alguns meses é o Erico ele me mandou esse dvd me mandou esse depoimento esses depoimentos e isso é gerar valor para o seu cliente veja só como ele se preocupou em me mandar esses materiais mesmo a princípio ele sabendo que ah eu posso até o cliente pode até pedir reembolso e eu vou ter curso com o livro com o frete mas ele não pensou dessa forma até mesmo porque isso é uma uma técnica de copyright que é você utilizar a reciprocidade quando você faz algo para alguém essa pessoa fica tipo na obrigação de ele retribuir então se por acaso eu estivesse pensando em pedir reembolso quando eu recebi esse livro eu iria repensar nossa o cara teve a preocupação de me enviar esse livro então não é justo eu pedir o reembolso então isso também é uma técnica de copyright e gerando valor quando falamos em gerar valor você tem que pensar o seguinte o que o cliente ele quer do seu produto e aqui eu fiz alguma uma lista o que o cliente quer do seu produto primeiro ele quer preço ele quer valor e ele quer resultados então são esses três princípios que o que o o cliente ele quer do seu produto ele quer preço ele quer valor e ele quer resultado preço é o valor monetário que ele vai pagar pelo seu produto valor são os benefícios agregados ao seu produto o que de o que é que tem no seu produto que vai suprir as necessidades do seu cliente o que é que tem no seu produto que vai encantar o seu cliente e resultado é o o que o seu produto irá proporcionar ao seu cliente depois que ele colocar em prática o que é que o seu produto seu serviço vai resolver na vida do seu cliente por exemplo um curso sobre ganhar dinheiro na internet uma pessoa que compra o seu produto ela não está comprando o seu produto em si o que ela está comprando é resultado transformação o que é que o seu produto vai oferecer para essa pessoa qual é a transformação que o seu produto vai proporcionar a essa pessoa depois que ela comprar o seu produto então você tem que mostrar para o seu cliente este valor que o seu produto vai agregar a vida dele quando nós criamos conteúdo conteúdo como esse que eu estou criando para o canal eu estou agregando valor para a minha audiência alguém pode chegar aqui nos vídeos e ver que tem poucas visualizações não importa eu estou gerando valor para a minha audiência não importa se é para uma pessoa se é para duas três e por que isso acontece porque o canal ele tem mais de mil inscritos mas tem poucas visualizações porque esse canal ficou parado por muitos anos e o canal parado por muitos anos ele está praticamente morto e com as mudanças que teve no algoritmo do youtube o youtube não manda os vídeos para todos os inscritos se o youtube mandasse notificação para os mil inscritos eu acredito piamente que pelo menos 100 a 200 visualizações todos os vídeos teria assim que essa notificação chegasse lá para os inscritos mas enfim a culpa foi minha que deixei de criar conteúdo de gerar valor para a minha audiência agora eu estou voltando com essa pegada de criar muito conteúdo aqui para o canal gerando valor para a minha audiência e esta mesma pegada eu estou agora gerando dentro dos treinamentos que eu estou em fase de lançamento estou terminando alguns treinamentos para lançar no mercado e agora eu tenho um comprometimento de gerar muito valor para a minha audiência e principalmente para os meus clientes então você já sabe o que é que o seu cliente quer do seu produto ele quer preço ele quer valor e ele quer resultado só que você sabe que preço os clientes ele sempre quer pagar um preço baixo mas quando você mostra valor através do seu produto o preço deixa de ser uma objeção porque eu paguei 5 mil reais no fórmula de lançamento porque o Erico conseguiu mostrar valor para mim através do seu produto a transformação que o seu produto iria fazer na minha vida por isso que eu comprei o preço não foi uma objeção para mim pagar 5 mil reais então quando você gera valor o preço deixa de ser uma objeção se você não consegue vender um produto por x valor é porque você não está gerando o valor necessário aos olhos do seu cliente o seu cliente não está conseguindo ver valor é como se você quisesse vender para o seu cliente ou trocar uma nota de 10 reais por outra nota de 10 reais não faz sentido para o seu cliente trocar uma nota de 10 por outra nota de 10 mas perceba como você gera valor se você pegar uma nota de 50 reais e perguntar se o seu cliente quer trocar por uma de 10 lógico de 100 pessoas acredito que se todas estiverem em sã consciência todas irão trocar uma nota de 10 por uma nota de 50 porque porque eles estão vendo valor que a nota de 50 tem mais valor do que a nota de 10 então da mesma forma você tem que fazer com o seu produto fazer os seus clientes enxergar o valor que estar agregado no seu produto faça com que o seu produto chegue aos olhos do seu cliente como uma nota de 100 reais e que ele vai pagar apenas uma nota de 10 isso é uma alegoria quando ele vê um produto de 300 reais e chega aos olhos dele como se ele fosse pagar apenas 10 reais lógico que ele vai comprar o seu produto sem objeções então agregue valor e você vai ter ótimos resultados você já sabe o que o seu cliente quer do seu produto agora e o que o cliente quer de você olha só o que o cliente quer de você tem pelo menos 4 desejos que o cliente ele quer de mim e de você ele quer qualidade facilidade de uso garantia e resultado e satisfação são 5 é isso que o cliente ele requer do nosso produto e de nós o que o seu cliente quer de você empatia bom atendimento e comprometimento se você conseguir entregar isso certamente você vai ter ótimos resultados você vai agregar valor para a sua audiência espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou se inscreve no canal deixa o seu joinha e compartilha nas suas redes sociais forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau